E aí gente, a Samy Paixão na Veia, vambora! Aqui do meu lado, o primeiro casal de mestre só de porta-bandeira, Amanda Pobletti e Rafael Rodrigues. Amanda, você é a caçulinha das portas-bandeiras no grupo especial, tá feliz? Muito feliz, muito honrada, acredito que a responsabilidade é muito grande, mas também tem um orgulho muito grande, um prazer muito grande, e trabalhando muito pra fazer, pra mostrar bonita. E como é que tá sendo trabalhar essa parceria lá do Rafael, que já era seu mentor, seu mestre aí? É, na verdade o Rafael é meu padrinho de samba, né? Uma parceria que já vem formada há oito meses, já dançamos fora juntos, mas nada comparado aqui, né? Estamos muito felizes e trabalhando muito. Rafa, você saiu da Mangueira, recém-campeã do Carnaval e veio pra Vila Isabel. O que que te fez vir, assim, aceitar essa mudança e depois ganhar um campeonato? Ser campeão de novo, é isso. Eu vim pra Vila Isabel pra ser campeão de novo, novamente. Após dez anos, tô retornando a essa escola maravilhosa, a sua comunidade maravilhosa e agora junto com a Amanda. E vamos ser campeão de novo. Obrigada, queridos boasó. Obrigado, beijo. Obrigado, beijo.